Música Rei, general de guerra Rei, de grande batalha Rei, de grande poder Rei, que quebra a muralha Que vem batalhar, que vem guerrear, que vem pra vencer Na batalha de Amazedon Que vem expulsar, também derrotar o grande dragão Vai estremecer Vai, tudo vai tremer Vai, quando ele falar Vão se abalar, todos vão cair Quando ele soprar Ninguém pode vencer este rei Ninguém vai poder Com ele lutar Rei, general de guerra Rei, de grande poder Rei, de grande verdade Rei, de autoridade Rei, de autoridade Que vem batalhar, que vem guerrear, que vem pra vencer Na batalha de Amazedon Que vem expulsar, também derrotar o grande dragão Vai, vai, vai Vai estremecer Vai, tudo vai tremer Vai, tudo vai tremer Vai, quando ele falar Vão se abalar, todos vão cair Quando ele soprar Ninguém pode vencer este rei Ninguém vai poder Com ele lutar Ninguém pode vencer este rei Ninguém vai poder Com ele lutar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti